Música Mais uma carga de cigarros foi roubada no interior de Sentinela do Sul. Segundo informações, o crime ocorreu na localidade do Potreiro Grande, onde um homem armado rendeu o motorista de um furgão da empresa Souza Cruz. A vítima foi obrigada a dirigir por uma estrada até a entrada de uma fazenda, onde um outro criminoso, também armado, esperava o comparsa. Os criminosos transferiram a carga de cigarro para uma caminhonete Saveiro Prata com placas falsas, que, segundo a Polícia Civil, foi furtada em 7 de janeiro na cidade de Itaquara, no Vale do Paranhana. Os criminosos, logo após a ação, fugiram do local. A Brigada Militar foi acionada e conduziu a vítima até a Delegacia de Camacuã, onde a ocorrência foi registrada. Já nessa tarde, agentes do setor de inteligência da Brigada Militar, com apoio de guarnições de TAPES e Sentinela do Sul, conseguiram recuperar a carga em uma fazenda aparentemente abandonada, na localidade do Carvalho, interior de Serro Grande do Sul. No local onde a carga foi encontrada, estava a caminhonete Saveiro coberta por galhos de árvores e a carga, a cerca de 50 metros da caminhonete, também coberta por vegetação. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso. Legenda Adriana Zanotto